É minha família, se você estiver assistindo esse vídeo é porque deu certo, tá ligado? E provavelmente vai ser o vídeo mais pesado do meu canal, mano Papo reto, mano, papo retão mesmo, de verdade Um dos mais pesados, por quê? Vou simplesmente chegar armado na casa da minha namorada É o quê? Tá doido, menino? Como assim? É, fi, vou chegar logo armado, tá ligado? Já tô com a quadrada, fi, ó Ai, papai, arminha de iSoft, tá ligado, rapaziada? Ó, lembrando, ó, bicozinho laranjado é de iSoft, tá ligado, mano? Mas eu vou colocar na mochila e quando eu sacar a peça, mano Ela não vai nem acreditar, mano Ela não vai nem querer saber se é de brinquedo, se é de verdade E o que que eu vou fazer, minha rapaziada? Nossa, mano, vou fazer um bagulho muito louco Vou falar pra ela que eu me meti numa confusão, tá ligado? Fui jogar bola, acabei arrumando uma confusão lá com os caras E os caras tá atrás de mim, mano E eu peguei essa arma pra minha proteção, tá ligado? E eu vou levar pra casa dela pra eu tentar esconder essa arma na casa dela Meu Deus do céu, mano Lembrando, rapaziada, a Thalita tá na casa dela A mãe dela tá lá, mano, tá ligado? Eu tô com medo só pela reação da mãe dela, mano Vai que a mãe dela passa mal, tá ligado? Tipo, não sei, mano, não sei qual vai ser Se ela me expulsa da casa dela pra mim nunca mais voltar Também não sei, mano Lembrando, peguei essa arminha aqui, ó De iSoft, tá ligado? É brincadeira, ó Bicozinho laranjado pra vocês verem Entendeu? Mas eu não vou deixar nem a Thalita ver, mano Que eu vou levar dentro de uma mochila E vou chegar lá, tipo, meio desesperado, tá ligado? Vou falar Mano, eu entrei numa confusão Os caras tá atrás de mim Eu preciso guardar essa arma na sua casa Me ajuda, me ajuda Tá ligado? Quando eu falar isso, mano A última coisa que ela vai querer saber Se essa arma é de verdade ou de brincadeira, tá ligado, rapaziada? Então, mano, é isso Deixa o like de vocês, tá ligado? Muito like, chuva de like Meu Instagram tá aparecendo aqui na descrição Me segue lá, acompanha pra você acompanhar meu dia a dia, rapaziada O que eu posto antes dos vídeos Depois dos vídeos, fechou? Tudo no meu Instagram, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal Acompanha no Instagram E vambora comigo lá pra casa dela Mano, lembrando que a mãe dela tá lá E o bagulho vai ser louco, pa Só vou botar na cinta A quadrada E já era, fio Vambora Fudeu Minha família já chega aqui na casa da Thalita, tá ligado? Mano, não tem ninguém aqui Ela tá aqui do lado Na casa da avó dela Tá ela, a avó dela e a mãe dela Ela tá ocupada Aí eu falei Mano, eu preciso conversar com você Urgente, pá Ela falou Espera um pouco aí Que eu já tô indo Tô só terminando de ajudar minha mãe Eu vou fazer um negócio aqui E já vou aí conversar com você E mano, vou ficar aqui esperando, tá ligado? Ela falou Vai demorar um pouquinho Mas vou ficar esperando Vou deixar a câmera posicionada certinho, tá ligado? E já tô aqui com a peça, mano Já tô com a peça, fio Já tô com a peça, ó Lembrando, rapaziada De brinquedo, tá ligado? Eu vou colocar dentro da mochila A mochila tá ali, ó E vou falar pra ela que, tipo Tá ligado, mano? Vou falar Um amigo meu deixou comigo Tá ligado? Tá na responsa Eu quero guardar na sua casa Tá ligado, mano? Eu tenho certeza absoluta Que ela vai morrer de medo, tá ligado? E ela vai ficar com medo da mãe dela ver Eu tenho certeza Tenho certeza absoluta Então, família Deixa muito like, mano Muito like Tá na mão, ó A pontinha alaranjada de iSoft, mano É de brinquedo, tá ligado? Mas ela não vai lembrar nada disso Que é de brinquedo, mano Quando eu puxar Quando eu for com esses assuntos, tá ligado? Falar que o amigo meu deixou comigo Que ele tá correndo risco Não, tá ligado, mano É isso aí, família Vambora Pra vocês verem, tá ligado? Eu vou colocar aqui, mano Dentro dessa mochila Que essa mochila a gente usa, mano Quando a gente vem pra cá Pra casa dela, tá ligado? Vou colocar aqui, ó E quando eu estiver conversando com ela Eu vou sacar, mano Eu simplesmente vou puxar da mochila E vou pedir pra ela guardar pra mim Nossa, mano Tô com muito medo de perder minha namorada Tá maluco, mano Papo é reto Agora, família É o seguinte Eu vou só esperar ela vir Certo? Rapaziada Uma coisa que eu vou pedir pra vocês, mano Não esquece, por favor, mano De deixar o like Muita gente assiste o vídeo até o final Mas esquece do like Like, mano Por favor Pra me trazer mais vídeos pra vocês, mano Papo reto Só quem gosta Deixa o like aí, beleza? E outra Meu Instagram Tá aqui na descrição Vambora Segue lá Já batemos 50 mil Até 100 mil Até o final do ano Vambora Vou esconder aqui Que a qualquer momento Ela pode vir Fechou? Rapaziada É o seguinte Ela tá vindo Quando ela entrar aqui Eu vou ficar, tipo, mó nervoso Tá ligado? Vou pedir ajuda Vou falar que eu tenho que guardar a parada E tal Vou sacar, mano Quando eu sacar Meu Deus Deixa o like O que foi, cara? Foi lendo tudo lá Foi, né, amor Oi Tô nervoso, velho Tô nervoso, mano Aconteceu um bagulho aí Sua mãe tá ali? Tá Será que ela vai vir pra cá agora? Preciso passar por você, mano Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tinha uma confusão, mano Que confusão? Eu fui jogar bola lá E os moleques Os caras brigou lá, mano Eu tenho uma confusão Mano, você é louco Os caras Porque, mano Tô com um negócio Pra guardar aqui Com um amigo meu Deixou comigo, né? Como assim? É de um amigo meu Não é minha Não é minha Já deixando bem claro Não é minha Só que eu preciso de ajuda Porque os caras Pra trás de mim E dele, mano E ele mora do lado de carro Tá no meio da confusão? Tô no meio da confusão, mano Eu tinha que guardar aqui, mano O único lugar que eu posso confiar, mano Por favor, me ajuda, mano Como assim, senhor? De verdade, me ajuda, mano Por favor Que isso, mano? Você tá maluco? É sério, vida? Me ajuda Mano, da onde você é? Guarde-se aí agora, mano Guarde-se aí agora, mano Calma, eu vou te explicar Calma, eu vou te explicar Calma, mano Tá Mano, guarda Por favor, de quem que é isso? Eu vou te explicar Não é minha Não é minha Eu não posso explicar Não posso falar Por favor, de quem que você tá com isso aí Se não é sua Calma, tá ali Mano, eu quero entender Tá bom Eu quero entender De quem que é isso? É de um amigo meu Calma, calma Calma, calma Mano, tem que guardar pra mim, mano Calma, mano Calma, guarda Eu tô te pedindo guarda isso aí agora Mano, fala pra baixo Mano, tá ali, mano Fala pra baixo Se você estivesse preocupado Porque você nem teria traído Se eu desde na casa, mano Eu tô preocupado com isso, mano Você não deu com isso aqui Tá maluca, mano Tá maluca Que adeus Eu tô precisando de sua ajuda Você vai ajudar? Eu sei, mano Eu vou entregar Só que eu posso entregar amanhã Por que você pode entregar amanhã? Porque os caras lá atrás de nós, amor Não, é brincadeira, mano É bagulho louco É pela minha proteção, mano Que proteção o quê, mano? É pela minha proteção Os caras lá atrás de nós Os caras falaram que não vai ter perdão Não, não, não Sai fora, mano Você tá maluco Bom, escuta Olha o que eu tô lendo pra falar com você Os caras lá atrás de mim Os caras lá atrás de mim, mano Os caras lá atrás de mim Eu tô com isso aqui pela minha proteção, mano E por que você quer guardar isso aqui, mano? Porque eu vou ficar por aqui, mano Tá maluca Não vou voltar pra casa, não Sai fora, mano Tá maluco, mano Sai fora, mano Você não pode me ajudar, vida Eu vou te ajudar mais Você não pode me ajudar, vida Eu vou te ajudar mais Você não pode me ajudar Só colocar aqui pra sua mãe não vir Não Tá louca, mãe Esse trem nunca entrou aqui dentro de casa Não vai ser agora que vai entrar, mano Você tá ficando louco Se liga, mano Pra saber só o que você tá fazendo, mano De quem que é isso, pelo amor de Deus Como é que você conseguiu pegar isso aí? Você não tá escutando, não, vida Não foi jogar bola lá no lugar disponível Como você conseguiu pegar isso aí? É de um amigo meu É de um amigo meu Eu vou devolver, vida Só que é pela minha proteção Os caras falam que vai atrás de mim Sabe onde que eu moro e tudo, mano Você acha que eu vou ficar lá de mão Mão desatrada, mano? Você é louco? Para, mano Pelo amor de Deus Sai daqui com esse livro, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sai O Alice, minha mãe Vai entrar aqui agora Sai, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Tá ficando maluco, velho Eu tô nervoso, mano Eu tô nervoso, mano Meu Deus, mano Mano, deslumine, velho Mano, por favor, mano Pegue isso aí Sai daqui agora Eu nem quero Sai daqui, vida Você vai me deixar sozinha Não vai te deixar sozinha Mano, você é louco? Você vai me deixar sozinha, mano Chama a polícia, então Sai, Leandro Eu vou guardar a murcha Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Tá maluca? Mano, você não é brinquedo não, cara Não é brinquedo mesmo, não Por isso, velho Então, pega isso aqui e sai fora Tem certeza? Tem certeza? Eu não quero isso aqui, mano Eu não quero Pode ser a última vez que você vai me ver Tem certeza? E a última vez o quê, mano? Vai chamar a polícia E contar o que tá acontecendo aí E você vai estar morrendo perigo Então, vou embora Bebê, vou embora Que vai embora Você tá ficando louco Vou beber uma água aqui rapidão, mãe Vai embora com isso aqui, por favor, mãe A gente tem uma possibilidade De isso aqui ficar aqui, mãe Meu Deus do céu, velho O que tá acontecendo isso, velho Você tá ficando louco, só pode Tem um barco Você tá ficando louco, mano Não tem jeito que você tá ficando louco Não tem nem como Você tá ficando roubar um bagulho desse Vamos guardar, mano É sério Não, Bruno Não, Bruno Não vai, mano Bora guardar, mano Ali atrás, mano Por favor, mano Não, beleza Pode ir embora Não vou deixar, não É maluco Vamos embora então, mano Vamos embora, mano Vamos embora então, mano Tem certeza? Não vai me ajudar, não? Mano, que bagulho ia ajudar, mano Chama a polícia, pelo amor de Deus Pala com essa palhaçada, mano Não é negócio de polícia O bagulho é sério, amor É negócio de polícia Se você tá correndo de certo Fica andando com a porra dessa Você nunca precisou disso Vai embora com isso daqui Eu não quero isso aqui Minha família tá todo dia aqui Eu não quero isso aqui não, velho Tem certeza? Tem, absurdo É pra mim ir embora? Vai embora Tem certeza? Leve isso pra sua casa Não quero saber, mano Aqui não Tem certeza? Aqui não, Leandro Tem certeza? Pode sim, qualquer outro lugar Aqui não Tirando nela nem precisa ter entrado Isso aqui do portão pra dentro, mano Podia ter me chamado lá no carro Tá bom então Tá ficando louco, mano Olha o que você tá trazendo pra cá, mano Sai fora, tá maluco, velho Ai, minha família E aí, minha família Deu ruim, mano Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, rapaziada Ela mandou sair fora É o seguinte Tenho certeza que ela vai Vem atrás de mim, mano Tenho certeza, certeza absoluta Calma, vou só esperar Um pouquinho daqui, mano Tô falando, tô falando, família Ela tá vindo ali Ela tá vindo ali Vou colocar lá em casa então, mano Ah, você quer ficar me falando Quando eu tivesse culpa Não é culpa, vida Eu tô pedindo ajuda, mano Tá, mano Mas isso aí não é ajuda, não Cara, o que você quer Com isso na mão, mano? Pelo amor de Deus Vida, eu tô pedindo ajuda Só pra aguardar até amanhã Amanhã eu vou devolver Eu não vou ficar com isso Você vai devolver isso aí hoje? Não, mano Vai? Você vai devolver isso hoje? Porque os caras estão atrás de mim Os caras estão atrás de mim Você que sabe Se você devolver amanhã Ô, minha filha Vem aqui Você vai deixar eu ir embora Vai embora ou vai deixar eu sozinho? Olha que coisa Vem cá Vem aqui, vem aqui É brincadeira Vem aqui, mano Tô zoando, tô zoando Tô zoando, tô zoando Tô gravando, tô gravando, mano Tô zoando É brincadeira, é brincadeira É iSoft, mano Que iSoft? É, é iSoft, mano Deixa eu ver É iSoft Tô falando Tem até a pontinha laranjada Depois eu vou te mostrar É brincadeira, mano Tá maluco Você acha que... Você acha que eu... Calma, vida Vem aqui Você acha que eu vou Trazer arma pra sua casa? Você é maluco? Você é maluco Você acha que eu vou Trazer arma pra sua casa? Você acha que eu vou Não, filha Você ia me expulsar, mano Mano, você tá gelada, mano Sério Papo Red Você tá gelada, mano Você tá gelada Por que você tá gelada? Você tá com a pressão baixa? Ô, você é louca, vida Levanta aí Tá maluca? Vai chorar? Calma, vida É brincadeira Você é louca